Olá galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar mais um produtinho pra vocês da Salon Line que vocês sabem que eu gosto muito e pra mim foi uma surpresa o produto porque realmente pra mim tá sendo o melhor produto que eu já usei da Salon Line até agora que é esse aqui, já vou logo falando, que é esse shampoo e o condicionador da linha Bomba Brilho 3D e o que eu achei legal, eu já tinha usado a linha Bomba, mas é muito tempo atrás, antes de eu ter o canal e assim, eu gostei, mas não foi aquele amor todo, agora esse aqui realmente me surpreendeu ele é de óleo de argã, mel e vinagre de maçã, que já é uma coisa que eu uso bastante já dei dica aqui no canal sobre o vinagre de maçã, como ele é legal, porque ele ajuda a selar as cutículas por ter um pH baixo, então ele é legal pro cabelo o óleo de argã é maravilhoso, né? a gente sabe que ele é muito bom pra tá fazendo a nutrição pro cabelo e o mel, o mel é excelente pra fazer hidratação também tanto você usar ele como o mel mesmo natural como ele aqui vindo no produto, ele dá um super resultado no cabelo, tá? aqui promete um crescimento em 15 dias eu não medi antes de começar a usar, tá? tem 20 dias que eu tô usando, não sei se dá pra ver diferença em questão de comprimento ó mas assim, eu senti que o cabelo tá mais encorpado tá muito macio o cheiro dele, gente não dá pra te explicar, o cheiro é muito bom parece assim um perfume né? não parece um shampoo, é bem diferente o cheiro eu gostei muito, a embalagem bem bonita assim, tem um brilho, ó muito legal eu gostei bastante da consistência do condicionador que apesar de ele ser um pouco ralo ele adere bem aos fios então é bem bacana promove uma selagem bem legal ah, eu só não comprei a máscara porque no dia não achei mas provavelmente agora, nesse mês eu vou tá comprando a máscara porque eu gostei muito do shampoo e condicionador então, é quase certo que a máscara seja muito boa também aí eu até volto a falar sobre a máscara então é isso aí, gente ó, aí diz aqui sobre o óleo de argana que é brilho, nutrição profunda ajuda a restaurar a flexibilidade natural dos fios o vinagre de maçã que é rico em vitamina E que é um poderoso antioxidante que fecha as cutículas o mel também é antioxidante anti-ressecamento e deixa os fios macios e sedosos então essa aqui é a minha dica de hoje, gente eu realmente achei que o cabelo tá bem diferente eu acabei de lavar, tá, gente? acabei de lavar, sequei não tem prancha é só escova tá muito soltinho tá muito bom realmente a linha é muito boa o preço foi acho que foi 12 o shampoo e 14 o condicionador a máscara tá saindo uns 17 talvez 15 então não é um preço muito absurdo rende bastante tem 20 dias que eu usei acredito que o condicionador deve estar por aqui o shampoo a gente gasta mais, né? deve estar aqui tá, e eu tenho usado só ele dessa vez por quê? como ele tem essa proposta do questão do crescimento eu tenho usado só ele pra ver se deu alguma diferença eu não sei eu tô achando que deu assim tá normal não sei, eu achei que deu sim uma diferença achei bem legal e essa aqui é a minha dica de hoje pra vocês tá? falar também pra vocês que eu tirei a vinhetinha do começo do canal por quê? pra ficar mais objetivos vídeos que tem muita gente que já chega gosta de já ver de já saber a informação não quer ficar muito vendo outras coisas tem gente que às vezes conversa muito no vídeo e eu vejo como eu acompanho vídeos de outros canais eu vejo algumas pessoas comentando sobre isso então assim o que eu acho de positivo é o que eu trago pro meu canal também então assim vai ser sempre assim a gente já vai chegar já vai falar no assunto tá bom? então é isso aí que é importante o importante é o conteúdo então tá gente beijão essa foi minha dica de hoje deixe seu like se você gostou até o próximo vídeo